Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje eu não vou falar especificamente de vinho eu vou falar muito mais da nossa confraria, falar muito mais dos confrades que são amigos, irmãos, colegas, alguns poucos que eu nem conheço pessoalmente que eu morro de vontade de conhecer, então vou falar um pouquinho dessa galera que teve junto o ano inteiro aí tá bom? Vem comigo! Fala galera do vinho, vou tentar aqui de novo fazer o agradecimento aos avizes que eu fiz o vídeo e saiu sem som por algum motivo do YouTube, então tô gravando de novo eu tava explicando que o AV, ele tem esse canal no YouTube que é desse ano, né, do começo do ano mas o grupo AV do WhatsApp, que é a base mais forte tem desde março de 2016 hoje nós estamos com mais ou menos uns 50 membros no grupo devemos ter tido ao longo desse período aí umas 10 baixas, né, pessoas que saíram eu fico realmente chateado quando alguém sai, porque tanto eu quanto as outras pessoas sempre a gente coloca com muito carinho tanto é que é um grupo pequeno, a gente não sai chamando todo mundo e a gente fica querendo saber quando sai, saber porque que saiu, o que que não tá gostando, né até pra gente melhorar mas da minha parte eu acho um grupo muito enriquecedor que me ensina muito e que eu tenho certeza que tem muita gente ali com baita conhecimento e quem não tem, tá tendo uma grande chance de aprender então queria agradecer ao grupo inteiro há aqueles que, tem uns que postam mais, outros nunca postam mas numa boa, você vê que quando eu converso com essas pessoas mesmo as que nunca postam, você vê que elas estão antenadas sabem o que aconteceu, sabem o que postaram então, é com todo o carinho aqui que o AV tá crescendo e esse vídeo de final de ano é pra agradecer a participação de todos nós tivemos três encontros esse ano, nunca tínhamos feito e fizemos três ano que vem, né, já no começo do ano a gente tá querendo fazer um outro encontro e estamos aí batalhando pra crescer o conhecimento, né, de cada um nesse mundo aí que é tão vasto, né, tão grande e tão delicioso então, obrigado Confrades, meus amigos e irmãos que estão aí junto, curtindo, né, dando risada se divertindo, aprendendo com o mundo do vinho dessa vez vai dar certo, vem comigo tchim tchim pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje não falamos de vinho, mas espero que tenham recebido com todo carinho minha mensagem de fim de ano e quem ainda não é do grupo ou não é inscrito no canal que recebi esse vídeo faz sua inscrição, dê o seu like, ative as notificações e ajude amantes do vinho a crescer 2019, tamo aí firme e forte tchim tchim, vem comigo Obrigado.